Vocês são os poucos representantes da tecnologia eletrónica. Como é que se está a questão das latas? Sentem-se uma responsabilidade a crescer? Eu acho que a música eletrónica está sempre... tem quase uma obrigação de ser a música que está um bocado mais à frente. Porque é um bocado futurista, entre aspas. E nós tentamos sempre isso, não temos mesmo barreiras. E essa sociedade fica um bocado maior. Mas como é Coimbra, nós temos tão a voltar com esta cidade, com este público, acho que não olha muito. Eu não quero dizer isto, não quero soar arrogante, mas não sinto o peso. Acho que vai ser muito importante para mim, é possível. Pois é, é isso. Vai ser meu que isso, de todo. E, pá, nós estamos à espera de um grande público. Quando eu estou falando da Universidade de Pimarães, este ano é o primeiro entre a organização que ficou-se a fazer um cartaz 100% nacional. Qual é a vossa opinião sobre isso? Também sobre o panorama da música nacional em todos os géneros? É uma grande pergunta. Porque nós somos muito defensores, o que o nacional é bom. E algo que nós dizemos várias vezes é que, muitas vezes os artistas portugueses são os que enchem mais, já há dois, três anos atrás. Muitas vezes. E as atuações, por norma, pelo menos do nosso gosto pessoal, são as que nós gostamos mais. E há exemplos de festivais cada vez maiores que só a banda das portugueses, a Costa da Portuguesa e também o Festival de Erro, em Faro. E espero que seja uma vivência. Espero que os pessoas percebam que a música portuguesa está de saúde, todos os géneros musicais, e que consegues ter um público variado, não sei lá mesmo estar cheio, e as performances não ficam nada aquém. Sim, eu acho que... Não tive, eu acho que nós temos tido 10 a 0, porque não é de fora. Sinceramente, às vezes não temos os meios que eles têm, ou... Não temos o... Os meios, Sim. As ferramentas que eles têm, mas nós, como povo, nós íamos fazer a festa. Eu acho que é o ser portuguesa isso. E acho que isso é um motivo de orgulho, especialmente para eles terem aqui na lotada. Há muito tempo o vôlei português valoriza cada vez mais o Bencar? Cada vez mais. Sem dúvida. E cada vez mais vão mais aos concertos, vezes seguidas. Estão até as 20 seguidas, se for preciso. E isso é... É uma coisa que se faz lá muito lá fora. E neste aspecto o nacionalismo é bom. Este nacionalismo da música é ótimo para todos. E pronto. E acho que a música está a ser consumida aqui no dia mais rápido em Portugal. E com mais vontade. António, eu sei o que está a ser. Tocarem a seguir a loteismo como valet, que é um português muito correto, em Portugal. Dá-vos ainda mais responsabilidades para este concerto de Valet a seguir? Ou achem que o concerto de Valet já está em si no grande patamar e não é preciso responsabilidade? É possível? Sim, basicamente o Valet é um nome que nós ouvimos desde criança. É um nome que nós respeitamos muito. Claro que é que cresce sempre. É sempre um feito, é sempre um nome tão grande como Valet. Mas nós basicamente vamos... Nós damos sempre o nosso melhor em cada show, não é? Porque estamos com um artista de renome. Mas sim, é sempre bom tocar com o Valet ou com um clássico como ele. E vai ser bom estar com ele e poder falar com ele um bocado também. Estamos a perder o show dele neste método, espero. A gente só espera que o Valet não esteja nervoso antes de tocar o show. Exato. Mas espero que sim. Sim. É muito fixe, é. Vocês trouxeram alguma coisa de todo o setor? Algum música? Algum tipos de competes? Algum? Uhum. Basicamente nós... Hoje lançámos um EP, uma música que está dentro de um EP novo. E vamos passar esse videoclipo. No Edband gigante. Vai ser muito fixe fazer isso. Foi a primeira vez. Estamos aqui com o Edband Gang, que foi o projeto que fizemos nesta música. E poder estrear a música ao vivo com eles neste dia tão importante, é algo muito importante para nós. E além disso temos um show preparado, mesmo com a música toda sincronizada com o vivo. E é um show muito especial. Nós preparámos mesmo com dedicação para ser o melhor do ano. Para ser o melhor do ano. Sim, para todos. Basicamente, cada show que nós preparamos é para ser o melhor. E hoje não vai ser exceção. Até agora têm tido conversações, sabe? Ou até alguém? Acha que os outros futuros com conversações com outros artistas? Pretendem ficar só com artistas nacionais? Ou estão com a medida de valor para tomar para artistas nacionais de lado? Nós temos já planeado a conversações também com artistas portugueses. E isso também para um álbum. Acho que não tem mesmo limites. Nós temos uma colaboração com um artista muito grande, hipogénico. Muito diferente do nosso. E acho que vai ser bem interessante. Não sabe? É algo que também acolhamos. E lá fora o nosso próximo álbum vai ser literalmente dedicado a um mercado muito mais internacional. e em inglês. Por isso estamos a fazer colaborações com artistas internacionais. Mais dos Estados Unidos. Mais ligado dos Estados Unidos. Mas isto não é algo. Sejam bem-vindos para a TV News. Espera. Espera. VVAC.